Fala meu povo! Tudo bom com vocês? Eu tava aqui olhando a luz pra ver se tava certo Quando é muito branco, tá vendo? Eu sou muito branco E aí ele dá uma estourada pro lado de cá Ele rouba a minha luz própria Gente, estreou a terceira temporada de The Boys Isso Já chegou no Prime Video com 3 episódios E vamos conversar sobre isso Porque a gente precisa conversar Não precisa conversar, Cris, é nojento É asqueroso, não dá pra comer assistindo E eu só tenho isso a dizer Roda a vinheta Bom, Pandamentos, agora que você já estragou o vídeo completamente na introdução Vamos falar sobre o quanto que The Boys Quem acompanha a gente lá no Twitter sabe que eu já falei Tá intragável É E, ai, mas é gore, é assim mesmo Não, sempre foi Nunca foi diferente Sempre foi Sabe qual é a diferença? É que você cismou de fazer refeições enquanto assiste E aí estragou a experiência Mentira, a série tá... Cara, além do gore... Tá num nível de asqueroso, assim, que supera E, assim, acho que além do gore Eles estão meio que rodando em volta da própria fórmula que eles trouxeram Não é como se a série do Prime Video tivesse super inovado, sabe? O quadrinho de The Boys é assim Ele é realmente escrachado E tem algumas coisas ali que são super pesadas, realmente Ele é uma versão crítica de heróis e vilões Então, óbvio que ela vai ser exagerada em diversos momentos Quando começou a série no Prime Video, todo mundo sabia que ia seguir por esse caminho Mas a gente tá falando de uma trama audiovisual Em meio a um mundo que lança 10 séries por semana Então, assim, você tem que ser diferente Você tem que fazer diferente Você tem que convencer o público de alguma forma E eu sei que nesse momento tem alguém aí nos comentários querendo dizer Não, ué, não tem Vocês reclamam de tudo, vocês são chatos E tanto faz, assim É isso que eu quero dizer Porque tem muita série estreando Tem muito conteúdo que a gente quer gostar, né? Que a gente acompanha desde o começo Então a gente fica mais crítico, sim E fica querendo mais, fica querendo que essas séries continuem de uma forma legal pra todo mundo Não só pra gente, né? Assim, sinceramente, tem tanta coisa saindo Que eu acho que abre prerrogativa pra gente ser chato Porque, assim, eu não fico parado em casa esperando como vai ser a próxima temporada de The Boss Entendeu? Não vou ficar estipendo Eu não vou ficar pensando, tipo Nossa, isso pode acontecer em The Boss Tem outras séries que sim Eu paro pra pensar The Boss não é uma dessas séries Não é essa história E aí, começou No meio de um turbilhão de outras séries Começou junto com o Obi-Wan É E eu, cara, sinceramente Todo o meu amor e carinho está indo pra Obi-Wan Aí agora vai entrar o quê? Miss Marvel Que eu vou dedicar todo o meu amor e carinho pra essa série também A gente sabe Aí eu paro pra almoçar Uma comida gostosinha Aí eu tô comendo aqui E aí tripas Sangues Explosões Ossos E cauterizações E nojeira E o pior do ser humano Está retratado no roteiro dessa série Eu acho que o discurso de The Boss Ele... A gente já entendeu A gente sabe que é uma série que critica o conceito de herói E o conceito de supremacia Tem uma crítica política muito certa ali Sobre os empresários Sobre os governos que são financiados por indústrias Que a gente sabe que tem vários governos no mundo que são financiados Governos capitalistas que são corruptíveis Exato Mas assim, qualquer governo é corruptível na real Qualquer sistema é corruptível Mas a gente já sabe Não, mas The Boss fala muito sobre o capitalismo, né? Sim O governo está sendo controlado por como o país ganha dinheiro Sim E a gente sabe que essa é a trama de The Boss, sabe? Sempre foi Críticas de redes sociais, né? Sim Tem tanta coisa assim A gente sabe que eles fazem isso mesmo E é a trama que está se desenvolvendo aí há mais de três anos E, cara, os personagens são pavorosos? São Tipo, o Capitão Pátria, ele é pavoroso no mesmo nível Desde o primeiro episódio da primeira temporada, sabe? Nunca mudou E agora, aparentemente, vão trazer esse Soldier Boy Que é mais pavoroso do que o Capitão Pátria Sim Beleza A gente já sabia disso também Porque já tinha sido anunciado um milhão de vezes Por todo mundo que já leu os quadrinhos A galera fica aí esbravejando os quatro ventos Mas, assim, na boa, lançar esses três primeiros episódios De uma só vez Com uma trama que não sai do lugar O que que caminhou? Ah, e eu fico surpreso porque, assim Não caminha a trama É sempre... Mesmo uma conversa desde o primeiro episódio Todos os personagens que são pseudobons Eles são forçados a serem ruins É igual a Luz Estrela Ela estava super num caminho maneiro Desenvolvendo a história dela E foi arrastada de novo pra lama Ela tinha saído da lama E tinha sobrevivido Aí agora puxaram ela pra lama de volta Cara, já vimos essa trama da Luz Estrela No terceiro episódio Tem todo o papo do Ryug Falando, tipo, ó Eu voltei com um bruto E aí o roteiro trata como se fosse Um voltar, tipo, amoroso É Tipo, eu estou terminando com você, Luz Estrela E te abandonando do lado da pior pessoa Do mundo Porque o Ryug tá certo desde o início E eu acho que não tem nada a ver Porque essa pseudobiada não cabe Da história que tá mojenta Sim É complicado, assim Porque a gente já viu isso acontecendo É uma trama que fica se repetindo É uma história que fica cansativa E não tem muito o que falar, eu acho, assim Sabe, sobre a série Eu achei um péssimo início de temporada Eu sei que eles estão guardando o Jason Lai E o Soldier Boy pra um momento ápice da temporada Porque é o que eles prometeram É o que tá todo mundo querendo ver É esse tal Soldier Boy sendo muito pior do que o Capitão Pátria E aparecendo ali de uma forma muito cruel Tipo, ele já apareceu, mas em fragmento Não teve muito a acrescentar ali também da história dele Foi mais um flashback que justificasse Sentimentos ruins dos personagens que a gente já conhece E só isso E não sei, sabe Eu não sei se esses elementos estão realmente acrescentando Em alguma coisa na história Esse discurso de ser extremista Contra tudo que tá acontecendo na história E tudo que tá acontecendo no mundo É um mundo normal, teoricamente, The Boys, né? E você tem ali pessoas convivendo com super-humanos De uma forma tranquila E tudo que a gente vê é só a humanidade Servindo como efeito manada Só A gente não vê muito da humanidade Tipo, não tem um núcleo que seja humano Não, ou Pra gente entender como eles enxergam tudo isso Ou os humanos são os piores seres humanos Que são os únicos que querem lutar contra Ou é um gado que obedece qualquer coisa E tipo, ok, mas a gente Não tem mais ninguém no mundo Mas aí eu fico pensando Tipo, a gente tem que se identificar com quem quer Vamos pensar num conteúdo audiovisual Que ele, de alguma forma, você tem que se identificar com alguém ali dentro Pra criar empatia A gente não consegue criar empatia pelos super-humanos A gente não consegue criar uma empatia total com o grupo, por exemplo, do Bruto Isso Porque o tempo todo eles estão errando também Tipo, o que o Ryuk fez foi tosco Foi tóxico com a Luz Estrela Ela tava ali se ferrando Convivendo com aqueles super-humanos podres o tempo todo Pela causa deles E aí, de repente, ele vira as costas e fala assim Ah, é como se eu não tivesse feito nada que preste até agora Porque você tava com ela Por opção, por opção Exato, eles nem conversaram sobre isso Então, assim, a gente não consegue criar empatia por ninguém E aí, a gente fica perdido Tipo, tem uma criancinha O que aquela criancinha acrescentou na história até agora? Nada Nada Ele tá lá, escondido Nem como justificativa, narrativa de ser, tipo, o ponto central, sabe? Nada Tudo é sobre a criança e como o Bruto e o Capitão Pátria vão ficar divididos Em como lidar Talvez fosse interessante alguma coisa assim Mas de ver outros lados Tipo, o que o Capitão Pátria está disposto a fazer E conta o seu pensamento bizarro Pra estar junto do filho O que o Hyuk está preparado pra fazer Para mudar o pensamento dele Tipo, pra ser mais humano Assim, gente Na boa Então, The Boss pra mim se tornou uma série que é Alguma cena escrachada de sexo Alguma cena escrachada de sangue Porque explodiu já metade do elenco Só nesses três primeiros episódios Em desespero E é sempre assim Explode pessoas, explode pessoas Inclusive, é uma piada que a própria dona lá Da instituição de crianças super-humanos lá Fala Tipo, ai, que bom que a mãe vai ser uma super-humana Porque aí a gente não vai correr o risco De ter mais um caso de explosão paternal Olha isso Tipo, é uma parada normal Daquela sociedade religiosa Explode pessoas E aí sabe o que é bizarro? Porque é sempre o mesmo efeito O mesmo tipo de explosão Aí, por exemplo A menina que faz bolas de fogo Que poderia, tipo, ser um efeito diferente, sabe Derreter, sei lá É, ou transformar tudo em pó Não, é a mesma explosão nojenta E aí fica... Repetitivo É Eu não vejo diferença nos poderes Eu vejo consequências iguais Pra tudo que eles decidem fazer E a história que poderia caminhar, por exemplo Pra esse negócio do Capitão Pátria Realmente falar Chega E vou dominar o mundo Também não tem coragem de fazer Eles só ficam, tipo Mas e se? Mas e se? Mas, tipo, isso Mas e se desde a primeira temporada E, cara, tem uma super-trama Sobre a voz Sobre a empresa Do que eles estão fazendo Manipulação de mídia Manipulação de público Que na primeira foi legal de ver É a repetição de trama Mesma coisa Da primeira e da segunda temporada Quando terminou a segunda temporada A gente falou assim Caraca, um super-sistema Que foi revelado pro público E agora todo mundo sabe Não! É como se ninguém soubesse de nada É como se nada tivesse acontecido Todo mundo continuou vivendo Normalmente do mesmo jeito Encarando aquela empresa ali Como se ela fosse alguma coisa Me dá asco No terceiro episódio Na cena que o Capitão Pátria Tá gravando Com a luz estrela E tudo mais Que eles estão ali Anunciando o relacionamento fake deles Que do nada De novo aquilo A gente já sabe Que ela era uma menina Que participava de concurso de Miss De super-humanos E que ela era traumatizada E que era um trauma da vida dela Isso já é a trama da primeira temporada Tá repetindo E aí na hora que revela Aquele negócio ali aleatório O cinegrafista levanta O diretor, sei lá E fala Meu Deus A audiência vai amar isso Tipo, ok Desde a primeira temporada Isso E na segunda aconteceu isso também Com a tempesta Isso Gente, que trama tosca De tirar a tempesta Daquele jeito da história De pra que colocou Se tirou daquele jeito O que que ela estava ali Se ela morreu na segunda Pra que reinserir Se ela não vai ter Efeito nenhum Nenhum A morte dela Dá efeito No Capitão Pátria Poderia ter sido A morte dela Pela criança E acabou A temporada É Poderia ter começado assim A gente não precisaria ver Por exemplo Ele transando com ela Numa cama de hospital Não Precisaria ter visto aquela cena É tudo muito nojento Sabe o que que tá me dando De sentimento? Asco Além do asco Ao extremo Mas tá me dando O sentimento que eu tive Com The Walking Dead De eu gostei Eu insisti Eu dei expectativas E criei esperanças Ali pra trama Pra realmente ser Uma crítica social Uma crítica política Sim Alguma coisa que é Botar a cidade na ferida E tava assim, né Mas agora Tá retomando Sim Parece que não vai conseguir Sair desse lugar Agora Deixa eu dar meu recado aqui Porque quando a gente Assistiu o volume 1 Da quarta temporada De Stranger Things Depois que a gente Colocou a maratoxinha Toda no ar Veio uma galera Aqui nos comentários Falar que a gente Era muito chato E que a gente Reclamava de tudo Que a gente só encontra Problema e tudo mais Vamos lá Tem muita série no ar Muita série Que a gente ama E enaltece Séries fora da curva Séries que agradam O gosto Que a gente tem E que várias outras pessoas Têm Em termos narrativos Em termos visuais Várias Um checklist De agradar Séries que realmente Completam esse checklist Não estamos no momento De gastar E aí tu falando Eu e Panda, tá? Você escolhe o que você faz Na sua vida aí Não estamos no momento aqui De gastar o nosso tempo Com conteúdos Que a gente não Não se interessa Isso Conteúdos que não nos agradam De parar uma hora Não, são episódios curtos É, uma hora Parar uma hora ali Da nossa vida No momento que for Pra assistir E ver o que tá acontecendo Vamos terminar de assistir Essa terceira temporada De The Boys? Sim Vamos fazer vídeos semanais Sobre a série? Não Eu acho que a gente vai Não vamos gastar O nosso tempo, gente Porque semanalmente Em junho Dá muito trabalho A gente vai ter cobertura A gente já está tendo De Obi-Wan A partir dessa semana Tem cobertura de Miss Mark A partir do final do mês Tem cobertura semanal De Westworld Além de tudo isso Tem várias outras estreias Que são muito mais Atrativas pra gente E que a gente sente prazer De dar o play aqui E gravar conteúdo Pra vocês A gente vai até o final Da terceira temporada De The Boys Porque teoricamente Utilizando como base As duas primeiras A gente gosta Da discussão política Da série Isso A gente acha que ela tem Uma pauta e uma bandeira Muito boa E que a humanidade Precisa ouvir nesse momento A humanidade que se divide Em extremos políticos E ficar brigando Na internet Se odiando Essa galera Tem que ver The Boys Porque tem uma galera Que apoia a vote Por exemplo Na vida real Essa galera Precisa de The Boys Agora A gente não quer Gastar esse tempo De ficar vindo aqui Comentar semanalmente O que vai acontecer Porque aparentemente Eles vão ficar sambando Nas explosões E no sangue Até terminar a história Em algum momento No final da temporada Então a gente volta Aqui no final Pra dar o nosso parecer Do que a gente achou De toda a temporada De The Boys Assim agora A cobertura semanal Não vai rolar Não vai Mas assim Vamos lá Aproveitando que você Falou de várias séries Noir Black Noir Tem coisas legais Sim Tem o Black Noir Por os motivos dele Ficar atrás da máscara O tempo todo Achei incrível Legal Foi algo que era Uma curiosidade Que foi abordada O senhor vote lá Mais novo Também foi Isso é legal Esses flashbacks Estão muito legais Sim Foram os momentos Que mais me prenderam A série Foram os flashbacks E que criou A maior expectativa Por causa do Soldier Boy Então a gente está vendo Um pouco mais do Soldier Boy A gente criou Essa expectativa E está sendo Agora Tudo que aconteceu Que está realmente Pesando na série São referências Iguais Das duas primeiras temporadas A história Está patinando E não está saindo Do lugar A mesma coisa Agora Se você está amando Incrível Faço votos De que você seja Muito feliz Todas as semanas Assistindo The Boys Porque entretenimento É isso gente Entretenimento Não é igreja Não Vamos tirar Essa maluquice Da cabeça Entretenimento Não é igreja E não somos todos Seguidores da religião Série X Netflix Entendeu? A gente segue Aquela série A gente assiste a série Para entreter E distrair O nosso cérebro Eventualmente Alguns conteúdos Acrescentam e muito Na nossa vida Trazem ali Alguma profundidade Algum encenamento Incrível Acho que a gente está Nessa fase Entendeu? A gente não está Na fase De The Boys Explosão de sonho Não A gente está Na fase O que The Boys Está trazendo Para a minha vida? Isso Nada Então assim Vou continuar Vendo eles Explodindo cabeça Por algumas semanas Uma hora ou outra A gente faz isso E depois a gente volta Para falar O que a gente achou Da quantidade De cabeças Explodidas Em The Boys E é isso Sabe? É série de explosão De cabeça Então beleza Gosta quem quer Dá play quem quer Também Mas como sempre Nós falamos aqui No nosso canal A nossa verdade Não é absoluta Zero absoluta Ela é só a nossa Verdade aqui Contribua Com essa discussão Nos comentários Com respeito Exato Porque a sua opinião Vale tanto quanto a nossa Exato Cada um sabe Da sua própria vida E dos seus gostos E aí a gente Pode sei lá Ver um comentário Em outro E pensar melhor Sim Falar olha Esse ponto de vista Eu não tinha pensado Não Vamos dar uma chance Para pensar desse jeito Aqui também Sempre pode rolar Queria agradecer muito A você que chegou Aqui no final do vídeo Dizer que é muito chato Quando acontece isso Com a gente Quando a gente ama Muito uma série E acontece algo Nesse sentido A gente não fica feliz De fazer vídeo Reclamando Não De verdade Sim Mas como vocês sabem Que a gente cobre The Boys Desde o início Que a gente gosta Da história Por respeito A quem nos assiste também E a todos vocês Que estão mandando mensagem Desde a última sexta-feira Querendo saber Quando sai o vídeo De The Boys Tá aqui o vídeo De The Boys E agora a gente se encontra Só no final da temporada Beleza? Beleza Beijo Comenta aqui O que você achou Dessa super estreia De três episódios E dessas explosões De cabeça aleatória E até a próxima Tchau 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 Tchau